E esse mapa, e esse mapa, quadra aqui, quadra aqui! UAAAHAHAHA! Fala galera, aqui é o Abot do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal Brutalmania.eu Esse jogo que é bem parecido com o Evo Wars, porém bem mais complexo Por exemplo, viemos aqui em Upgrades E aqui eu estou utilizando a arma level 9, estou no level 9 E estou utilizando aqui o carinha level 9 Porém, eu posso ir melhorando esses itens Eu posso vir aqui, eu não tenho dinheiro suficiente ainda Mas eu posso comprar a próxima arma que é a surpresa Eu posso comprar o próximo personagem que também é a surpresa E também posso treinar aqui meu personagem pra chegar no level 10 Eu vou clicando, treinando ele e chegando aí ao level 10 Aqui tem os outros personagens que eu já liberei Esse daqui é o melhor e aqui as outras armas que eu já liberei Essa arma aqui é muito boa Mas eu vou com a nossa última arma que é essa daqui Chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar Seguinte, começando aqui a partida O objetivo do jogo é eu eliminar meus inimigos Utilizando aí a minha arma E mano, temos inimigos de vários levels, várias armas E muito mais fortes que eu, muito mais fortes Esse cara aqui é mais forte que eu, então eu tenho que fugir dele Essas bolinhas vermelhas servem pra aumentar minha vida Fazendo passar de level, aumentando minha vida ou recuperando ela Seguinte, vamos achar um inimigo pior que eu e vamos atacar ele, velho Mas tem gente muito boa aqui jogando, não sei o que tá acontecendo não Ó, esse cara aqui nós elimina ele Ó, vem cá E já elimina ele aqui, elimina esse também Elimina esse, double kill Boa demais Vou recuperando nossa vida, vamos tentar passar de level Esse cara aqui é pior que eu, mano, já elimino ele também, ó E com isso, eliminando os inimigos, eu vou ganhando moedas Que eu vou utilizar pra dar upgrades no meu personagem e na minha arma E também fazer eu passar de level Já vi esse daqui, ó Caraca, velho, o cara tinha o último esquina, eu consegui matar ele Beleza, matei Cada personagem que eu mato, eu ganho 20, 30 ou 40 de moedas Esse cara aqui é melhor que eu, então eu não fujo dele E hoje eu tô level 5 com a vida bem grandona Em primeiro lugar, olha isso, velho Eu não tinha nem percebido isso Eu tô em primeiro lugar porque eu matei bastante gente E coletei bastante bolinha vermelha E aí você, cara? Tô louco, mano Eu consegui ganhar do cara mais forte que eu Porque eu tinha bastante vida E consegui acertar ele, eliminando ele Caraca, velho, o árbitro que o cara tem Já vamos juntar aqui, ó Calma Já corre pra cima dele e acerta Beleza Eu usei o dash, que é o botão direito do mouse Pra correr pra cima do meu inimigo Porque a arma dele era mais forte que a minha E maior Então eu corri pra cima dele E eliminei ele Esse carinha aqui é bem novo Eu já eliminei ele rapidão Já matei 9 nessa partida Esse cara aqui é melhor que eu A arma dele é muito forte E eu já eliminei ele E o bom batei Consegui matar o cara bem mais forte que eu Eu tô level 6 e tô em primeiro lugar Nesse jogo você pode ser noob Mas saber jogar Aí, agora eu vou ser eliminado E eu acho que eu ganhei bastante moeda, hein Tô com 2 mil moedas Vamos abrir aqui as nossas caixas E vamos ver se a gente pode dar upgrade Em alguma coisa Eu posso comprar uma arma nova Ou posso melhorar o meu carinho É... Eu vou esperar pra comprar uma arma nova Seguinte Eu quero vir com essa arma aqui Que eu acho ela muito boa Pra mostrar pra vocês Seguinte Eu voltei alguns levels na minha arma E escolhi essa arma aqui Compridona Porque eu acho ela muito boa, velho Olha isso Ai, vou morrer Matar ele Corre, 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 corre Consegui matar Ó, essa arma aqui Ela é muito boa Porque ela é bem comprida Ela tira bem pouco dano Só que o inimigo Não consegue acertar você Beleza Vamos eliminando todo mundo Esse cara aqui, ó Esse cara aqui tá com uma arma melhor que a minha Só que eu elimino ele Porque a minha arma é gigantesca, velho Olha isso Caraca, velho Tô level 3 Tô em oitavo lugar Mano, tem uns caras que tem umas armas muito grandes Olha isso, velho Tem muito cara bom Só que você vai morrer, né, meu amiguinho Por exemplo Esse cara tava utilizando uma arma bem melhor E uma armadura bem melhor que a minha Eu fui lá e eliminei ele Porque eu tô usando a estratégia da super arma comprida Agora eu não sei se consegui Ih, caraca, foge Mano, quase que eu morri Sai daqui, cara Deixa eu roubar de level Deixa eu passar de level Mano, tem uns caras muito bons, velho Batei Eliminei, mano Ah, esse cara é muito bom Vou roubar aqui o dele, quase Preciso passar de level Senão eu vou morrer com um golpe só Vai morrer, né, meu amiguinho E você, cara? Ih, vou morrer Pelo amor de Deus Ih, cara Um golpe eu morro Vai morrer, vai morrer, vai morrer Essa é a vantagem de ter uma arma comprida, velho Ela é muito boa Ó, só que eu tô sem vida Um golpezinho já era Ganhei 340 moedas E vamos guardar nosso dinheiro aí pra comprar essa arma Tô quase conseguindo comprar ela já Vou botar aquela arma maneirana aqui Que eu gosto demais dela Beleza, eu tô aqui de volta E o objetivo dessa partida é a gente conseguir dinheiro Pra comprar a próxima arma Já vou matando esse daqui Conseguindo pontinhos bem de boa Já o peito de level tem um cara muito gigantesco aqui, velho Nossa, mano Olha a arma desses caras, velho Já vem pra cima desse cara aqui Lembro que eu Agora vou conseguir Vamos comprar a próxima arma Nossa, essa arma é boa Ó, essa arma aqui Tem 400 de dano E 850 de velocidade Essa tem 350 de dano E 900 de velocidade Ela é boa demais Vamos com ela Caraca, velho Vai, vamos lá, vamos lá Só vou morrer Nossa Vai, 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 vai Beleza Desculpa, mais um leve Senão eu tô ferrado Tô aqui que a minha arma nova É muito boa Melhor que essa daqui Vai, vai, cara Eu já morri agora, hein Mas essa daqui Nossa, esse cara, velho Tem uma arma muito boa Eu morri também Nossa, beleza Matei 3 Já tô level 4 Em sexto lugar Essa arma aqui é boa, galera Acima de todo mundo aqui Quer morrer, meu amigo? E você, cara? Esse cara tem uma arma igual a minha Vamos ver quem vai ganhar Ganhei Esse jogo aqui não é só arma não, rapaz É habilidade também Ih, vou morrer Nossa, vou morrer Meu Deus Nossa Vamos upar, vamos upar Preciso upar, senão eu tô ferrado Vamos upar, velho Nossa Consegui upar Sai daqui Seu louco Você, meu amiguinho Você tá achando que você é quem? Nossa Quase que eu morri Por muito pouco Ih, esse tô ferrado Esse vai me pegar Tô em segundo lugar Eu preciso pegar XP aqui pra upar Nossa Ih, vou morrer Caramba Beleza Aí você consegue matar esse cara Nossa, cara Que forte Vamos upar aqui Vamos upar E você, meu amiguinho Não Sai daqui, cara Beleza E você, meu amiguinho E esse machadão ruim aí Vai morrer também Ha, ha, ha Vamos matar no meio de todo mundo aqui Eliminar todo mundo Ha, ha Vai, vai, vai Beleza Consegui Ih, vou morrer Nossa, mano É minha kill Será que Nossa, cara Vem, vem, vem Vem, vem Beleza Você, você Nossa, vou morrer Consegui Vamos upar O PEI Tem um cara Fantástico ali, velho Esses carinha aqui Noob é fácil matar Esse aqui Difícil Não é tão fácil matar, não Ih, galera Vamos fazer o seguinte Se você Assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Espadu Porque, mano Olha o tamanho dessa espada Que cara espadudo Então, comentar aí embaixo Nos comentários Espadudo Beleza Espadudo Olha o tamanho dessa espada Ai, por pouco Vou conseguir comprar Nosso personagem Vamos ver qual que é Mano, esse é muito legal Vamos com ele Deixa eu pegar aqui Tô aqui com a minha skin 9 Ela é bem bonita, velho Olha aqui Parece um ursão Ha, ha, ha Gostei demais dela Matei, esse Matei, esse Matei, esse Quadra kill Quadra kill Quadra kill Velho Eu nunca consegui Penta kill Mas quadra kill Eu já tinha conseguido Duas vezes É bem difícil É bem difícil mesmo Ó, eu vim aqui E já mato Ha, ha Batei o cara fodão Você, meu amigo Vai quebra Eu vou retar, velho Ih, esse aqui é difícil Ih, vai ferrar Ferrou Ferrou, batei Agora vou vir para a minha vida aqui E vou para cima daquele cara Vou para cima desse amiguinho aqui primeiro Eita, cara Você tá com medo? Tá com medo? Ha, 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 ha Ih, agora ficou, galera Batei Ha, ha, ha Eu e o meu ursão Tô me eliminando todo mundo Até chegar um cara pior que eu E me matar Vamos ver aqui Se não tem mais nada pra fazer Preciso de 7.500 Pra aumentar a minha espada, velho É muito E mais 5.000 Pra aumentar aqui O meu carinha maneirão E mais um pouco aí Pra passar de leve Então, galera Vamos fazer o seguinte Deixa aquele like Se vocês querem que eu continue Jogando esse jogo aqui no canal Muito obrigado por assistir E me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu Tchau